A CIDADE NO BRASIL Tô na delegacia pra dar parte de você Uma puta covardia usando outro corpo assado fazer Será essa uma vontade sua? De trocar seu homem por um Zé da rua Tô na delegacia pra dar parte de você Uma puta covardia usando outro corpo assado fazer Será essa uma vontade sua? De trocar seu homem por um Zé da rua Zé da rua Tô indo agora fazer ocorrência Enrolou minha vida e fiquei na carência Vai aprender com seu erro Que traição não compensa Tô na delegacia pra dar parte de você Uma puta covardia usando outro corpo assado fazer Será essa uma vontade sua? De trocar seu homem por um Zé da rua Tô na delegacia pra dar parte de você Uma puta covardia usando outro corpo assado fazer Será essa uma vontade sua? De trocar seu homem por um Zé da rua Tô na delegacia pra dar parte de você Uma puta covardia usando outro corpo assado fazer Será essa uma vontade sua? De trocar seu homem por um Zé da rua Zé da rua Zé da rua De trocar seu homem por um Zé da rua De trocar seu homem por um Zé da rua